Precisa de uma luz para o seu negócio? A Tiger Auto, que está estreando no Enam este ano, tem. Que LED é essa? Essa é a nossa LED tecnologia coreana, recém-lançado. Está aqui no Brasil pela Tiger Auto por volta de três meses, mais ou menos. É um diferencial no mercado, tem levado o nosso nome a lugares onde a gente não tinha, por conta da qualidade do produto. E é uma grande expectativa para nós aumentarmos a venda desse produto aqui dentro do evento hoje. Vocês trouxeram também a lâmpada super branca. Isso, é um recém-lançamento também da Tiger. Tem a certificação do Inmetro, que dispensa qualquer tipo de comentário. E é um produto também que a gente espera, com o evento, alavancar bastante as vendas aqui no Brasil em relação a lâmpadas. E é um produto diferente também, que para outros países que estão aqui no Brasil já irão vermelha, a gente especialmente tem uma informação da qualidade. Compa интão muito bom, tá? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto